Tava só, sozinho Solitário que um paulistano E um vilão de filme mexicano Fala o mais bobo que banda de rock E um palhaço do circo do Astor Mas ontem recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro, sinta-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Quem muito te ama, quem tanto te ama Quem muito tanto te ama, quem muito tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Beijar o português e a padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Beijar o português e a padaria Me dê a mão Vou sair pra ver o sol Tava triste, tristinho Mas sem graça queria top model Mas relando a passarela Tava só, sozinho O solitário tem um palestrano Que um vilão de filme mexicano Tava mais um povo que mandou de rock E um palhaço do circo do Astor Mas ontem recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo negro que sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, quem tanto te ama Que muito tanto te ama, que muito tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Beijar o português e a padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Beijar o português e a padaria Ei, mama Oh, mama Oh, mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá Mama Oh, mama Oh, mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá Mama Oi, mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá Valeu